A Receita Federal vai anunciar nesta quarta-feira as novas regras do Imposto de Renda 2024. A entrega das declarações começa em 15 de março e vai até o dia 31 de maio, como definiu a Receita, no ano passado. O programa para preencher o documento será liberado no mesmo dia da abertura do prazo de entrega. Por isso, a orientação é começar a organizar os documentos, já que o prazo de envio dos informes de rendimento terminou no último dia 29 de fevereiro. Assim, o contribuinte evita atrasos na entrega da declaração e pode receber a restituição mais rapidamente, caso tenha direito. Empreender nesse país é um desafio constante, mas é um desafio que nos inova, que nos carrega energia. É diferente o jeito de ver, o jeito de conduzir. Mas o grande desafio foi fazer um porco inteiro. E isso eu consegui. A mulher não tem a mesma força que o homem, mas ela consegue fazer tudo, só de modo diferente. Mulher dá conta de casa, de filhos, de empresas. Desde pequena eu lembro de estar dentro da fábrica, porque aqui são 70 pessoas trabalhando. E essas 70 pessoas contam que eu e meus irmãos sejamos competentes.